E aí? Sejam bem-vindos ao Ligengar e é um vídeo um pouquinho diferente aqui no canal, na verdade é mais um tutorial dessa vez de como capturar Shine em Alola, em Pokémon Sunnymoon. Eu tô tentando fazer esse vídeo acho que agora há cerca de 48 horas, mas antes eu queria de fato encontrar um Shine, como vocês podem ver aí na tela, eu encontrei um Shine Crabrawler. É um método bem tranquilo de se fazer, eu diria, só que você tem que ter alguns cuidados e como você já deve saber, o método é o Adrenaline Norb, e esse item que aumenta a chance de você, de um Pokémon selvagem, adversário, chamar por ajuda, eu acho que estão chamando esse método de batalha de SOS Battle, alguma coisa do tipo, mas enfim, é com isso que a gente vai fazer, eu tô com um pouquinho de sono, a cara meio amassada, o cabelo desarrumado, mas é justamente por isso que eu tô tentando fazer esse vídeo faz um tempinho já, lógico que eu precisava de um Shine pra comprovar que funciona, e agora sim eu tenho como comprovar, funciona, e eu venho aqui pra ensinar pra vocês. Primeiro tá aparecendo aí o vídeo um pouquinho amador, né, porque eu fiz com o meu celular do Shine Crabrawler, só que eu preciso explicar o porquê que esse vídeo é amador, porque senão eu vou falar, ah, é fake, é fake, é fake, não é fake, é que o meu 3DS eu tô conseguindo streamar ele, a tela, pro meu computador, por cerca de 50 minutos, uma hora, então ainda não é a condição, a melhor condição pra eu fazer um Shine Hunting, eu não consigo streamar por horas a fio, ou seja, demora um pouquinho pra você encontrar um Shine, então por isso que eu não tava streamando, por isso que a qualidade da imagem não é tão boa quanto a que vocês vão ver daqui a pouquinho, na hora de ensinar o método. Então é só por isso, assim que eu melhorar as condições aqui, eu vou começar a fazer Shine Hunting e aí com a qualidade bacaninha. Mas enfim, vamos pro método, né, vamos pro método, eu vou ensinar pra vocês então como é que é o método Adrenaline Orb. Antes eu queria mostrar agora na qualidade melhor um pouquinho do Crabrawler Shine, como vocês podem ver ele é bem diferente, né, ele tem detalhes em vermelho e tal, vocês vão ver aí que a estrelinha agora tá ali no canto, acho que sempre esteve, mas enfim, é vermelhinha a estrela, como o Crabrawler também é, desculpa, minha língua tá travando um pouquinho, mas enfim. E eu chuto que eu tive mais ou menos uns 60 encontros, o que é um número baixo, bem baixo eu diria, pelo que eu andei vendo aí em canais gringos, o E-Drive, ele disse acho que uns 250 encontros até vir o Shine, por média, claro, pode ser um pouco menos, um pouco mais comigo foi menos, só que como eu disse, antes eu já tinha tentado duas vezes, eu tinha tentado com o Rock Ruff e com o Araquanid, Araquanid não, e com o Rock Ruff eu fiquei bastante tempo, acho que eu fiquei umas 3 ou 4 horas, lógico, com o 3DS ligado, fazendo outras coisas, mas não apareceu o Shine, e com o Rock Ruff eu tive um probleminha, porque ele usava Send Attack, então às vezes eu errava golpe e tal, e com o Deopider que ele usava Spider Web, eu não podia fugir de batalha, então eu, pra vocês começarem, eu sugiro que vocês peguem um Pokémon que não tenha nenhum golpe de redução de Accuracy, ou que te prenda na batalha, porque às vezes é necessário trocar de Pokémon, como eu vou mostrar agora aqui. Enfim, o principal desse método no meu time era o Golisopod, eu tô fazendo esse tutorial no Pokémon Moon, que eu tenho, eu tô mais avançado, e o meu Golisopod tinha Fall Sweep, que é uma coisa que você consegue deixar o adversário com 1 de HP, e a partir disso ele fica num estado crítico, que ele chama mais facilmente, ajuda, e como vocês vão ver aí, eu tinha Adrenaline Orb, que além do HP crítico, com o Adrenaline Orb, aumenta ainda mais a chance dele chamar ajuda, e consequentemente de vir Pokémon com Rinden Ability, com IV Top, e também Pokémon Shine. Então eu vou começar uma Chain aqui, não sei se a gente pode chamar de Chain, mas eu vou começar um desses métodos, apareceu uma Ledba, eu vou começar só pra mostrar como que funciona. Então eu entrei direto com o Golisopod, Eu particularmente gosto de usar o Adrenaline Orb logo no início da partida, foi assim que funcionou comigo, com o Crab Roller, então eu já entro usando o Adrenaline Orb, e aí depois de usar, depois, no segundo turno, aí sim eu uso o Fall Sweep, e aí é basicamente o quê? Basicamente você começa a torcer pro Ledba, no caso, chamar por ajuda. Assim que ela chamar por ajuda, vocês vão ver aí, eu vou derrotar o outro Pokémon, eu vou derrotar, tirar ele de combate, da arena, e aí esperar por um novo Pokémon, e assim sucessivamente, é bem simples, na ideia é bem simples, é só isso, você tem um Pokémon com um de HP, e ele vai chamando vários outros, várias ajudas, e você vai derrotando, 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 até vir um Shine. Isso é o básico, isso é fácil de você entender. O que você precisa entender? Quais são as pequenas dificuldades que você precisa ter na cabeça quando for fazer esse método? Primeiro, quando ele não chamar por ajuda, você tem que gastar um turno. Então você pode fazer troca, você pode usar um golpe que não dê dano, você pode usar outro Fall Sweep, ou você pode usar um item aleatório, que você não precisa usar, e aí você não vai gastar esse item. Por exemplo, eu fico usando outros Adrenaline Orbs, não faz diferença isso, só um Adrenaline Orbs é o bastante, se você usar outro, inclusive, ele vai dizer que não tem efeito, então é isso que você tem que fazer para gastar o turno. Troca, golpe que não dê dano, golpe que não vai derrotar o Pokémon Selvagem, então é basicamente isso que você vai gastar no turno. Outra coisa que vocês precisam atentar é o PP do Pokémon adversário. O que é PP? PP é a quantidade de golpes que ele pode usar, ou seja, você vai ver aí, se eu não me engano, o Brick Break tem o PP 15, ou seja, você pode usar 15 vezes o Brick Break. O Liquidation, que é um novo golpe do tipo Aura, que o Golisso pode aprender, se eu não me engano, tem 10 de PP, ou seja, você pode usar 10 vezes o Liquidation até ele zerar o PP. Então você tem que ter na cabeça quantos PPs o Pokémon adversário tem. Como você faz isso? Você pode ir no Cerebi e ver a lista de golpes que ele aprende até o level que ele está, e aí você conta os PPs e vai contando os turnos, ou você pode ir vendo o golpe que ele vai usando contra você e vai somando também o número de PP através de algum site que mostre quantos PPs cada golpe tem. É basicamente isso. O que eu sugiro é você dar uma certa folga. Por exemplo, se você calcular que ele tem 70 PP, troca de Pokémon, que eu vou explicar o que significa troca de Pokémon daqui a pouco, troca de Pokémon depois de 40 turnos ou 40 golpes usados, porque em alguns turnos você não vai usar golpe. Então você vai perder essa conta, confia em mim. Você não vai só calcular o número de PP que você usou para saber o quanto ele usou. Você vai perder essa conta porque você vai eventualmente trocar, eventualmente usar um item, e aí você perde um turno de uso de PP e ele vai estar continuando usando o PP, o adversário vai continuar usando o golpe, e aí você vai acabar perdendo essa conta. Então o que eu sugiro é você pensar numa margem segura, tipo 20 turnos eu troco, 30 turnos eu troco. Agora o que significa troca? Troca é exatamente isso que eu vou fazer daqui a pouco, enfim, o vídeo vai ficar correndo aí atrás para vocês entenderem. Troca é o quê? Você tem dois Pokémon na arena. Tem aquele com um de HP e aquele que você ia derrotar para que o de um HP continuasse sozinho e chamasse por mais ajuda. Depois de uns 30 turnos, eu sugiro que você faça o quê? Derrote esse que tem um de HP, derrote ele, e use Fall Sweep nesse outro que estava com o HP cheio para que esse passe a chamar por ajuda. Ou seja, você vai fazer um switch de spot. Tinha um Pokémon aqui que ficava sempre chamando ajuda nesse spot aqui. Então você vai derrotar esse, vai deixar vazio, e esse aqui vai continuar chamando ajuda, só que no outro spot. É basicamente isso, galera. É um método razoavelmente simples, todo mundo consegue entender com certa facilidade, só que demora. Demora, eu dei sorte com o Crabrawler, com os outros eu não dei sorte, mas enfim, eu queria trazer esse método para vocês. Sugiro também que leve muito Max Ether, muito item que aumente o seu PP, recupere o seu PP. Então se um golpe zerou o PP, use itens que regenerem esses PPs. Também aconselho a levar Potions, parece que não, esses Pokémon são fracos, mas depois de 200 turnos, sua vida vai ser reduzida. Então leve algumas Potions, pelo menos uma ou duas Hyper Potions, eu acho que vai ser o bastante para você se o Pokémon adversário for num level baixo, como é esse Ledba. Se for mais alto, aí você leva um maior número. Então eu acho que é basicamente isso. Lógico, leve Great Ball, Ultra Ball, para capturar o Shine. Fall Sweep é muito importante para não derrotar o adversário. E eu acho que é isso. Estou vendo o vídeo aqui para ver se eu lembro de alguma coisa, mas eu acho que é basicamente isso mesmo. É bom ter um Pokémon Sweeper que tenha todos os golpes de dano para que você fique gastando, por exemplo, esse meu Golissopod. Com o Crabrawler eu nem troquei de Pokémon. Foi direto o Golissopod, se eu não me engano. E foram cerca de uns 60, 70 turnos, se eu não me engano. Mas acho que é isso. O método é simples, como eu já disse algumas vezes, só que tem que ter paciência. E ele aparece, como está comprovado aí no vídeo do Crabrawler. Infelizmente eu não estava capturando a tela, mas por enquanto vai ser assim. Eu vou continuar fazendo alguns Shine Hunting, React, talvez, se eu conseguir pelo menos gravar o meu rosto. Mas o vídeo bonitinho de Shine Hunting eu ainda não tenho condição de fazer. Talvez eu faça na sorte. Por exemplo, nos primeiros 50 minutos de streaming eu consegui encontrar o Shine e aí, por sorte, estava gravando. Se não, vai ser mais ou menos assim por enquanto até eu trocar de PC ou alguma coisa assim. Enfim, esse foi o método de hoje. Espero que ajude muita gente. É muito legal encontrar Shine, eu sei, tem Pekka Rex, tem Rack, acabou a graça de Shine. Cara, se você acha isso, tchau, não precisa assistir esse vídeo. Por que você está assistindo esse vídeo já que Shine não tem graça? Agora, se você, como eu, gosta de encontrar Shine, os seus próprios Shine na raça, independente de Pekka Rex ou não, de Rack ou não, então vem comigo porque esse método vai funcionar. É o Adrenaline Orb Método. Vai funcionar, galera. Pode confiar, é só ter fé, só ter perseverança que vai funcionar. Beleza? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse tutorial, se foi útil para você, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você receber sempre que tiver um vídeo novo. e também não deixa de deixar seu like, por favor, é muito importante. E também, acho que é isso, compartilha o vídeo, enfim, com os amigos. Estou com muito sono, vou dormir. Não, mentira, não vou dormir não, vou postar esse vídeo antes. Mas é isso, muito obrigado por tudo, pela força de sempre e até a próxima.